O pessoal do curso de serviço social aqui da Unicesumar está desenvolvendo um projeto com catadores de material reciclável. E quem veio conversar com a gente sobre o assunto é a professora Débora Iriê e a coordenadora do curso de serviço social, Maria Cristina Cunha. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Elaine. A gente que agradece. Bom, como é que surgiu essa ideia de fazer esse foco com os catadores? Olha, nós tivemos mais ou menos já uns quatro meses amadurecendo essa proposta porque veio uma demanda efetiva. Então, uma empresa que já faz o reciclado sentiu a necessidade de N situações, inclusive situações de grande vulnerabilidade social, mas muito voltado para o atentimento àquela população, de identificar essas demandas e, a partir desse olhar do serviço social, fazer o encaminhamento para toda a rede de serviço sócio-assistencial. O que nós fizemos? Nós fizemos um projeto de extensão com esse nome, é uma incubadora técnica social. Então, o projeto, ele nasce para atender especificamente essa demanda efetiva com alunos de serviço social, estagiários do terceiro e quarto ano, sob a supervisão da professora Débora, para fazer todo o diagnóstico e, a partir dessas demandas, junto também com os professores do mestrado de promoção da saúde, fazer uma ação mais coletiva. Então, a professora Débora está fazendo um trabalho brilhante, ela vai trazer agora esses detalhes para vocês. Mas eu acho importante dizer que a demanda vem tanto crescendo de buscar no serviço social uma forma de como nós podemos auxiliar outras empresas nesse segmento que precisam captar recursos também para a própria sustentabilidade, que nós vamos estar lançando muito em breve a consultoria júnior para atendimento a essas instituições. Legal. E, Débora, como é que vai funcionar o projeto? Ele já está rodando, Elaine, ele já está funcionando. O projeto chama ODS nas Cooperativas de Material de Reciclagem de Maringá. Então, nós vamos em loco até as cooperativas de material de reciclagem para fazer esse levantamento, esse diagnóstico. O objetivo do projeto é contribuir na promoção da saúde desses cooperados. Como a professora Maria Cristina falou, o serviço social, então, faz os encaminhamentos, porque nesse diagnóstico, por exemplo, nós levantamos alguns casos de mulheres que sofrem violência doméstica, alguma violação de direito relacionada à criança e adolescente, ao idoso, daí o serviço social faz os encaminhamentos para a rede. Na próxima semana, eles virão para o Unicesumar, no Laboratório da Saúde, porque esse projeto é o serviço social, junto com a promoção da saúde, gestão do conhecimento e tecnologias limpas, ali do programa do mestrado. Então, os cooperados virão, eles farão uma série de exames ali no laboratório, inclusive, eles passarão pela unidade básica de saúde para tomar vacina. Porque ali na separação dos resíduos, na rotina de trabalho deles, exige esse cuidado, esse olhar mais cuidadoso com relação à saúde e à qualidade de vida dele. E é tão interessante que eu tive a oportunidade de ir lá, na cooperativa, acompanhar esse trabalho de perto, e observando as alunas fazendo a acolhida, entrevistando, e quantos falaram que nunca foram vacinados. Olha só. Nunca nem tiveram oportunidade de ter uma vacinação. Então, o cartão dele, ele vai ter que tomar todas as vacinações por conta. Exatamente. E é o resgate da cidadania mesmo, né, Débora? Sim. Essas pessoas, temos que lembrar, são cidadãos de direitos, direitos garantidos constitucionalmente, tem toda uma gama de legislação, né, que faz essa garantia de direitos, e esses técnicos, esses profissionais, fazendo então essa mediação entre os cooperados, né, com essas demandas específicas, e fazendo os encaminhamentos para viabilizar esse acesso aos direitos sociais, à saúde, à assistência social, à educação. E são esses projetos que trazem benefício para todos os lados, né, para os alunos que aprendem a lidar diretamente com a mão na massa. E para as pessoas que precisam desse apoio, desse olhar, que muitas vezes não recebem, né? Olha, Elaine, para alguns alunos, eu digo que às vezes é até um choque de realidade, né, porque nós vamos direto nas cooperativas, e do serviço social, nosso objeto de trabalho são as expressões da questão social. E ali, em loco, né, nos aproximamos desse objeto, é riquíssimo, um campo, um universo de pesquisa para os alunos riquíssimo. Que legal, gente, muito obrigada pela participação, viu? E contem com a gente para divulgar mais projetos aí. Obrigada. Obrigada, Elaine.